E a caminha sobre mim Ah-ah E no deserto eu me encontrar E ver secado por egípcio e faraó Ah-ah Sendo impedido de prosseguir Sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi Então eu direi Oh-oh Abra-se o mar E eu passarei Volando e dançando Em sua presença Então eu direi Oh-oh Abra-se o mar E eu passarei Volando e dançando Em sua presença Então eu direi Oh-oh Uma presença de Deus Volando e dançando 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 Na presença de Deus Volando e dançando Grito, 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 grito Na presença de Deus Volando e dançando Tô, 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 tô na preguiça de Deus Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei, pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei, pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar Por isso eu danço, 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 danço na presença Por isso eu grito, 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 grito na presença de Deus Por isso eu corro, 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 corro na presença de Deus Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei, pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei, pulando e dançando em sua presença Amém, glória a Deus Bendito seja o santo nome do Senhor Boa noite, graça e paz, Senhor Jesus Amém Quem puder acompanhar a palavra do Senhor Vamos ler lá em Mebias A partir do versículo 2 Capítulo 2 A partir do versículo Do versículo 4 O rei perguntou O que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu E depois disse ao rei Se o Senhor está contente comigo E quiser atender um pedido meu Deixe que eu vá para a terra de Judá Afim de reconstruir a cidade Onde os meus antepassados estão sepultados Aí o rei, tendo a rainha sentada a seu lado Concordou com seu pedido Ele perguntou Quanto tempo Aí ele perguntou Quanto tempo eu ficaria fora E quando voltaria? Eu disse Então ao rei um favor Então eu pedi ao rei um favor Que me desse cartas Para os governantes Para os governadores da província do Eufrastis Do Eufrasto Oeste Com instruções Para que me deixasse passar Até chegar à região de Judá Também pedi uma carta Para Azaf O guarda florestal do rei Mandando que me desse Madeira para fazer os portões da fortaleza Que protege o templo E para fazer as muralhas Da cidade e a casa onde eu iria morar E o rei me deu tudo o que eu pedi Porque Deus estava comigo O rei mandou que fossem comigo Alguns oficiais Do exército E uma tropa de cavalaria Então eu viajei Para a província do Eufrates Oeste E ali Entreguei aos governadores As cartas do rei Mas Sambalá Sambalate Da cidade de Betifron E Tobias O oficial do país de Amon Ficaram muito zangados comigo Souberam que alguém tinha vindo Para ajudar o povo de Israel E eu cheguei a Jerusalém E durante três dias Não contei a ninguém O que pensava fazer pela cidade De acordo com o que Deus Havia posto no meu coração Eu me levantei ao meio da noite E saí junto com alguns dos meus companheiros Só levei um animal O jumento que eu montava Era noite quando eu saí da cidade Pelo portão do Vale do Oeste E fui para o sul Passando pela fonte do dragão Até o portão do lixo Conforme andava Eu ia examinando as muralhas Das cidades que haviam sido derrubadas E os portões Que haviam sido destruídos pelo fogo Aqui a palavra nos relata Quando Neemias Ele resolveu ajudar Esdras A reconstruir as muralhas As muralhas de Jerusalém Édras já estava Já estava reconstruindo Depois da guerra Depois que Jerusalém foi invadida E totalmente queimada Destruída Esdras Esdras E Neemias Eles se propuseram A reerguer aquela cidade Eles se propuseram A reconstruir aquela cidade E dar ânimo àquele povo Para que aquele povo se voltasse A Deus E aqui a gente vê a coragem De Neemias Porque Neemias Era apenas um simples copeiro Do rei Do rei Xerxes E aí eu fico imaginando Se ele não tivesse orado Se ele não tivesse clamado a Deus Para lhe dar essa coragem E para quebrantar o coração do rei Xerxes Será que o rei teria deixado ele sair? Será que o rei teria feito tudo isso que fez por eles? E até por Esdras na época? Então, aqui eu aprendo Que como a oração tem poder Como que a oração transforma Como que a oração liberta Porque ele orou Antes de tudo ele orou Ele clamou ao Senhor Para que ele pudesse ir Quando ele ficou sabendo da dificuldade Que Esdras estava passando Na reconstrução do templo Ele orou a Deus Ele clamou a Deus Que ele queria E ajudar Que ele queria fazer parte Nessa reconstrução Ele queria reconstruir As muralhas de Jerusalém E ele se propôs a orar A jejuar E quando ele foi falar com o rei O rei prontamente o atendeu O rei prontamente O ajudou Inclusive Deu até Algumas das tropas Do exército Para que O acompanhasse Então Aqui nós vemos O quanto Deus Nos ajuda O quanto Quando nós clamamos ao Senhor Como ele nos atende Então A oração tem muito poder Quando Às vezes eu fico vendo Muitas pessoas Se procurando Livros de alta ajuda Livros de motivação E eu não vejo Livro maior Me melhor Do que a palavra De Deus Todo Eu já li muitos livros De alta ajuda Quando eu trabalhava Na empresa Lá na Delfai A gente fazia Muitos cursos De motivação Ele Eu lia muitos livros De alta ajuda Mas Nenhum deles Se compara A palavra do Senhor Nenhum deles É tão motivador É tão encorajador Como a palavra De Deus Cada vez que eu leio A palavra De De Nenias De Edras De Rout Ester Eu vejo Que Não há Não há Palavra melhor Que não há O maior motivador Se chama Jesus Cristo Né Deus é o nosso Maior motivador Encorajador Eles nos dão Força Nos dão Entendimento A sabedoria Para que nós Vencemos nossas lutas Então Nós devemos Buscar Entendimento Buscar sabedoria Na palavra Do Senhor É claro Que é que nem O pastor Pregou ontem Lá na igreja do bispo Não basta só orar Nós temos que ter atitudes Assim como De Nenias Como Esdras Eles Além de orar Eles teve atitude Eles foi E fizeram Né Eles não ficou esperando Que Deus Fizesse tudo Não ficou esperando Que outros Fizessem por eles Não Eles foram lá E batalhou E fez E a cidade Foi reconstruída Os muros Foram reconstruídos E aquele povo Voltou a adorar Ao Senhor Então É isso que É isso que eu falo Que a palavra Está aqui Para nos motivar Para nos Fazer crescer Então Aquele que precisar Quando se tiver desmotivado Se você precisar De ajuda Procure na palavra De Deus Na Bíblia Ele é o nosso Manual de instrução Né Aqui nós encontramos Tudo que nós precisamos É só procurar Amém Então vamos orar Vamos pedir ao Senhor Que nós Nos tornamos Cada vez mais Dependente dessa palavra Cada vez mais Dependente do Senhor Porque Sem Deus Nós não somos nada Né Nós não Chegamos a lugar nenhum Se não for através Do Senhor Jesus Amém Senhor meu Deus E meu Pai Em nome do Amado Filho Jesus Senhor Nesta noite Eu clamo Eu peço a Ti Senhor Que o Senhor Jamais permita Que nós Desviamos Teus caminhos Pai Que esta Tua Palavra Senhor Venha cada vez Mais Nos ajudar Nos fortalecer Pai Que através Dela Senhor É que nós Chegamos mais Próximo de Ti Senhor E através Da Tua Palavra Senhor Que é rica Que é cheia De ensinamentos Pai Que nós Prosseguimos A caminhar Nos Teus caminhos Pai Então Pai Não permita Que nós Desviamos De Ti Que nós Saímos Da Tua Presença Senhor Nos encoraja Senhor A prosseguir Todas as vezes Que nós Tentamos Cair Desanimar Pai Vem com Tuas mãos Santas E poderosas Senhor Encoraja Nos Senhor Dá-nos Forças Para prosseguir Meu Deus As lutas São difíceis Senhor Mas eu Sei Que contigo Nós seremos Vencedor Com a Tua Presença Nós venceremos Pai Assim como Tantos Senhor Na Bíblia Como tantos Nós já vimos Histórias Pai Relatadas Na Tua Palavra A maioria Venceram Então nós Também Podemos Vencer Por isso Nesta noite Eu venho Clamar a Ti Que o Senhor Venha nos Fortalecer Senhor Não nos deixe Senhor Desviar De Ti Senhor Visite Senhor Os lares Daqueles Que estão Entristecidos Desanimados Leve Senhor Amo Dá-lhe Coragem Dá-lhe Aosadia Pai Para que Essa pessoa Mude Senhor Em nome De Jesus Visita Senhor Visita Aqueles Que estão Enfermos Aqueles Que estão Desanimados Pai Visite Senhor Os presídios Pai Que haja Transformação Que haja Milagres Pai Em nome De Jesus Que o Senhor Esteja Sempre Pronta A atender O nosso Clamor Senhor Que Teu Santo Doce Espírito Esteja Agindo Entre Nós Derrama Senhor Da Tua Graça Sobre Nós Derrama Da Tua Unção Neste Altar Senhor Use Pai O pregador Para falar Em nossos Corações Pai E que a Tua Palavra Possa Chegar A muitos Lares Que a Tua Palavra Possa Chegar A muitos Ouvidos Senhor E que o Nosso Clamor Possa Chegar Que o Senhor Possa Nos Atender Senhor Nós Estamos Clamando Pai Porque Nós Somos Dependentes Do Senhor Nós Precisamos Do Senhor Meu Deus Espírito Santo Venha Com Teu Poder Manifesta Tua Glória Manifesta O Teu Poder Sobre Nós Senhor Nós Somos Totalmente Carentes Senhor De Ti Senhor Estamos Precisando De Ti Meu Deus Venha Com Providência Meu Pai Vem Com Providência Nesta Nação Neste Brasil Senhor Que Tanto Padece Que Tanto Carece Da Tua Graça Do Teu Poder Pai Em nome De Jesus Eu coloco Em Tuas Mãos Senhor As nossas Vidas Coloco Em Tuas Mãos Os nossos Sonhos Nossos Projetos Pai Que Sejam Sonhados Realizados Pelo Senhor Meu Pai E que Tudo Que Nós Fizemos Pai Que O Senhor Venha Nos Iluminar Que O Senhor Venha Senhor Nos Dá Coragem Pai Nos Dá Sabedoria Nos Dá Entendimento Pai Ilumina Nosso Jeito De Pensar De Agir De Falar Senhor Esteja Conosco Espírito Santo Em nome De Jesus Meu Pai Eu Te Peço Perdoa Nossos Pecados Perdoa Nossas Falhas Nossas Fraquezas Pai Hoje É Santa Ceia Senhor Que Nós Sejamos Perdoados Senhor Eu Peço Teu Perdão Pai Se Pequei Somente Contra Ti Se Pequei Contra Meu Irmão Minha Irmã Senhor Que O Senhor Me Perdoe Senhor Que Eu Esteja Apta Pai A comer Do pão E do Vinho Que Representa Teu Corpo E sangue Pai Perdoa Nos Pai Purifica Nos Transforma Nos Jesus Que Nós Possamos Fazer Somente Aquilo Que Seja Agradável A Ti Meu Deus Em nome De Jesus Eu Te Louvo Pai Eu Te Louvo Pela Vida Da Larissa Senhor Oh Pai Como Tu És Bondoso Senhor Como Nos Deixa Feliz Pai Como Eu Fico Feliz Pela Conquista Pai Oh Senhor Que O Senhor Haja Na Vida Tela Que O Senhor Ilumine Pai Que O Senhor Transforme A cada Dia Que Ela Possa Crescer Desenhar Senhor Tua Função Pai Em nome De Jesus Que O Senhor Esteja Agindo Naquela Família E Haja Transformação Que Em nome De Jesus Não Permita Senhor O Inimigo Venha Desviar Tua Filha Dos Teus Caminhos Pai Mas Que Aquela Família Seja Transformada Senhor Que Eles Sejam Vencedores Porque Eles Clamam A Ti Pai Eles São Carentes Da Tua Presença Eles Precisam Do Senhor Eles Precisam De Um Milagre Senhor Faça Um Milagre Naquela Família Pai Em nome De Jesus Eu Clamo A Eu Clamo Pela Minha Família Senhor Pelos Meus Filhos Pela Minhas Noras Minhas Netas Pai Que O Senhor Esteja Sempre Criando Protegendo Iluminando Pai Em nome De Jesus Não Nos 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 Perecer Senhor Mas Que Nós Tenhamos A Vida Eterna Salve Nos Pai Salve Esta Nação Salve Senhor Nós Precisamos De Ti Nós Precisamos Ser Transformados Pai Nós Precisamos Ser Mudados Dá-nos Um Coração Transformado Dá-nos Um Coração Aquebrantado Pai Pai A honra e glória É teu santo nome É o que eu oro E já te agradeço Senhor Receba Nossos louvores Receba A nossa adoração Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E graças a Deus Glória a Deus Aleluia A Balecinha Se formou Em bacharel Direito Olha só Da Vera Da Vera Não é Mais Comeroso A Balecinha Estás aqui Movendo Entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Estás aqui Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando os corações Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Enxugar Lágrimas Ressalva os corações Tu és a rei Resposta Jesus Enxuga as lágrimas Ressalva os corações Tu és a resposta Jesus Jesus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Luz na escuridão Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Ele é Deus de milagres Louvado seja Pai Obrigado Senhor Deus de milagres 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 Pai nosso Nos céus Santo é o Teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Como és Nos céus Deixe o céu Descer Pai nosso Cristo no céu, santo é o Teu nome, Teu reino, buscamos, Tua vontade seja feita. Na terra como és, nos céus, deixe o céu descer. Na terra como és, nos céus, deixe o céu descer. 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 É a glória pra sempre, amém Deus é o reino, Deus é o poder e do mar É a glória pra sempre, amém Deus é o reino, Deus é o poder e do mar É a glória pra sempre, amém Deus é o reino, Deus é o poder e do mar É a glória pra sempre, amém Deus é o reino, Deus é o poder e do mar É a glória pra sempre, amém Deus é o reino, Deus é o poder e do mar É a glória pra sempre, amém Deus é o reino, Deus é o poder e do mar Teu é o reino, o poder e do mar Glória É tudo Teu, meu Deus O Senhor é o nosso reino, o Senhor é o nosso Deus Oh Jesus amado, obrigado Pai por estar conosco Boa noite igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém Aleluia, hoje é santa ceia do Senhor Mas todo dia devia ser santa ceia, né Todo dia nós deveríamos estar bebendo e comendo do corpo de Cristo Todo dia nós deveríamos estar nos servindo desse prato preciosíssimo Que a gente esteja preparado para receber o corpo e o sangue de Jesus Hoje eu quero falar com vocês Está lá em Jeremias 29 Vocês estavam procurando aí E nós vamos consagrar as ofertas e dízimos Na Jeremias 29, capítulo 29, versículo 10 Nós vamos estar orando pelas ofertas e dízimos Eu vou chamar a pastora aqui para estar orando por nós Pelas ofertas, né Eu quero falar hoje desse Como ser próspero de acordo com a Bíblia O tema Mas antes vamos orar pelo dízimo e oferta Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Nós consagramos a Ti, Senhor, este ônibus Que lhe armos de nossas mãos Que seja símbolo, Senhor Da Tua prosperidade em nossas vidas Que o Senhor venha nos abençoar Pai, nós consagramos ao Senhor também Nossos dízimos, nossas ofertas Que o Senhor venha, Senhor, multiplicar também Nesta igreja, neste altar Multiplica na nossa vida espiritual Na nossa vida material, Senhor Em tudo aquilo que nós precisamos, Pai Que o Senhor esteja presente Que o Senhor esteja sempre abençoando Em nome de Jesus, Senhor Que o Senhor esteja sempre conosco Dá-nos a Tua prosperidade, Pai A prosperidade que venha do Senhor, Pai Em nome de Jesus Nós clamamos ao Senhor Bendito seja o Teu santo e adorado nome Amém e graças a Deus Aleluia Aleluia Jeremias, então, no capítulo 29 No versículo 10 ao 13 Ele fala assim para nós Está escrito na palavra do Senhor Assim diz o Senhor Quando se completarem os setenta anos da Babilônia Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês De trazê-los de volta para este lugar Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano Planos de dar-lhes esperança em um futuro Então, vocês clamarão a mim Virão orar a mim e eu os ouvirei Vocês me procurarão E me acharão Quando me procurarem de todo o coração Amém? Glória a Deus que o Senhor possa falar conosco Estar conosco em nome de Jesus E que eu possa estar reproduzindo aquilo que Ele colocar No nosso coração, no meu coração Aqui, né? Para estar falando para vocês Amém, Jesus Obrigado Então, Jeremias está falando aqui com o povo, né? Que Deus vai cumprir a promessa E Ele fala assim Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês Eu já falei mil vezes Eu já falei mil vezes isso aqui, né? Às vezes eles falam assim Mas esse cara só fala isso Me diz aqui nisso Mas nós temos que colocar isso dentro do nosso coração A nossa mente tem que entender Como o pastor falou Nós dependemos da oração Nós dependemos de estar nos entregando a Deus Sim, mas nós temos que saber Ter a confiança Que Ele Que é o melhor para nós Porque Ele fala assim, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Planos de fazê-los prosperar E não de causar dano É o que eu sempre falo Deus quer que nós sejamos felizes Mas ser feliz Não é sair pelado No dia 21 pulando carnaval Transando com todo mundo Ficando grávidas meninas Isso é ser feliz E é que a gente acha que felicidade É isso Mas não é isso que Deus está planejando para nós Ele tem planos Para nos fazer prosperar Ele não quer fazer nenhum dano a nós Ele quer nos dar esperança Em um futuro Que futuro tem Você usar cocaína Que futuro tem Você fala no carnaval Eu vou encher a cara Desta sexta-feira até na quarta E vou sair que nem um porco Bêbado Fazendo tudo que é besteira Qual é a vontade? Isso é felicidade? Qual é a felicidade? O que é ser feliz? O que é ser próspero? E ele completa aqui no 12 Então vocês clamarão a mim Virão orar a mim E eu os ouvirei Completando o que a pastora falou Olhe ao Senhor Neemias foi pedir Mas antes de fazer o pedido ele orou É o que nós sempre orientamos aqui Peça? Mas peça Sabe quando você vai Imagine Imagine que você chega na frente de um juiz Aqui Um juiz De direito lá No fórum Que jeito que você tem que ter vestido? De sentimento Primeira coisa Você não vai de boné torto na cabeça Você não vai de chinela havaiana Você não vai de calça curta né De mini saia De shortinho Torado assim né Você não vai para o bostezão do parcer Não entra Se você tem que respeitar um homem Que o juiz não passa de um homem igual a mim Simplesmente ele fez um curso de direito Passou em um concurso e é um juiz Temos que respeitar Lógico que temos Como nós temos que respeitar todos Se para ele Para falar com ele Eu tenho que ter respeito Eu tenho que esperar a minha vez para falar Eu tenho que falar meritíssimo Porque quando eu vou falar com Deus Eu posso estar de qualquer jeito Eu posso estar Sabe Vestido de qualquer jeito Com pensamento de qualquer jeito Eu posso usar qualquer linguagem Que fala Mas Deus aceita Será que Deus aceita? A gente fazer o que a gente quer? A gente tratar Deus como se fosse um qualquer? É assim que Deus espera É assim que Jesus ensinou quando ele fala Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome O nome Isso é engrandecer Esse é falar Rei poderoso Senhor Eu dependo de ti O Senhor que é o poder Mas a gente fala assim Meu paizinho O cara lá do céu Já escutaram isso? O cara lá de cima O cara lá de cima Isso é respeito? Respeito Respeito mais o presidente Do que o cara lá de cima Só que o cara lá de cima Não é o cara lá de cima Ele é o rei Ele tem poder E é pra ele Que eu tenho que pedir E é pra ele Que eu tenho que agradecer E é pra ele Que eu devo todo o meu respeito Então eu coloquei aqui um plano Como ser próspero De acordo com a Bíblia Porque como a pastora falou E ela falou muito bem falado E olha Ela está ficando melhor que eu Você viu ela explicando tudo Denebias Eu fiquei babando ali Falei nossa Vai dar aula de teologia No meu lugar Porque está arrebentando Sabe tudo Mas ela estudou Eu sei que ela estuda Eu sei que ela lê a Bíblia muito bem Ela lê bastante E ela procura conhecimento E Deus dá o conhecimento Deus dá a sabedoria Deus capacita Conforme a gente pede É o que eu estou falando Eu estou ensinando isso Já faz um mês Que eu estou ensinando A mim e a vocês Peçam E ele vos dará Mas saibam pedir Porque vocês não recebem Porque não pedem certo A palavra fala isso Que eu estou falando Sou eu que estou falando isso Na palavra está escrito isso Então de acordo com a Bíblia Como a gente pode ser próspero Primeira coisa O que é ser próspero? A gente fala Se é próspero É até um carrão De 150 mil reais Aquela USB Desse tamanho Que eu e a Daiane Não sobe nem a Ana Muito menos Nem com escadinha Tão arca que é E eu sou velho Se eu subir nela Depois eu não desço Para descer Não precisa chamar o bombeiro Para tirar de cima Dê tão alto Que é o bicho Mas a gente adora Aquelas coisas Para mostrar para os outros Tempo até Aí chega no janeiro Tem que pagar IPVA Se vai pagar IPVA De um carro desse É 15 mil reais Se vai pagar o seguro Deve ser também uns 15 mil Cada acelerada É dois litros de gasolina Ou diesel Sei lá o que for No preço que está Não adianta Eu ter um carro desse Ah porque Deus Se é próximo Eu vou ter um carro Lógico que talvez Você possa ter dinheiro Para manter um carro desse também Mas a gente tem que saber pedir Para que eu vou querer um carro desse? Eu quero um carro útil Por exemplo Então pensa Mas saiba pedir Faça as coisas do jeito certo Então trilhar o caminho Para uma prosperidade Ele não é fácil Não é fácil Mas não é um caminho desconhecido A Bíblia Revela como conquistar É isso que eu quero aprender E ensinar Através da Bíblia Como ser próspero Nós não podemos ficar Porque O justo Nunca Vai mendingar Um pedaço de pão A pessoa justa Nunca vai mendingar Entendeu? A palavra diz isso Nunca Nós que somos justos Mas temos que ser justos Será que nós somos? Então Vamos ver tudo isso aqui Então a primeira coisa O primeiro princípio Para a gente ser próspero Obedecer ao Senhor Lá em Josué 1.8 Fala assim Não deixe de falar as palavras Desse livro e da lei E de meditar nela De dia e de noite Para que você cumpra fielmente Tudo o que está escrito Aqui Só então Os seus caminhos Prosperarão E você será bem sucedido Um dos segredos Estudar isso aqui A gente estuda tudo A gente estuda tudo E a gente estuda Né? Temos que ter conhecimento Nós temos que aprender Quando eu falei Neemias Nós temos que saber Onde que está Neemias? Quem foi Neemias? O que aconteceu com Estras? Quem foi Estras? Nós temos que entender O que está aqui Né? E saber como é que Não só conhecer Por aprender Por decorar Mas entender Como eles viveram Então pega os princípios Como que Neemias conseguiu Tudo o que ele conseguiu? Eles restauraram Jerusalém Primeiro Estras Né? Começou a restaurar E Neemias foi Para restaurar os muros Porque já tinha erguido O templo de novo Era um templo Ergueram meia boca Né? Não era um templo igual Salomão Porque Salomão queimaram Mas aí que ergueram o templo Para poderem adorar O Senhor dentro do templo Mas os saqueadores Continuavam saqueando a cidade Porque não tinha muro E Neemias ficou sabendo disso E orou a Deus Que ele queria ir lá Fazer esse muro Não é isso? Tinha que perguntar Para a Tênica ali, né? Tênica é professora Professora E Neemias orando a Deus Deus Emoleceu o coração Do rei O rei deu até uma carta De euforia para ele Leva essa carta, Neemias Mostra para todos os guardas Que você tem liberdade Do rei Para passar Porque ele era escravo Ele era um golpeiro Mas ele era escravo Vocês entendem? É isso que eu falo Isso é conhecer a Bíblia Não é decorar a Bíblia Para ficar esnobando É conhecer a Bíblia Para entender Como que eu tenho que viver O que que está falando aqui? Por exemplo Josué É Leia Aprenda Medite É meditar Em todas No livro da lei, né? Que era o Pentateuco Que eles tinham Nem era ainda, né? Porque não estava completo ainda Mas já estava completo, né? Quando Josué estava falando isso Já estava completo o livro Só que não era livro, né? Era um rolo-rolo, né? Mas tudo bem Vamos entender como o livro Senão a gente não entende como era, né? Mas ele tinha que decorar Ele tinha que aprender Ele tinha que viver Ele tinha que demonstrar aquilo Isso é obedecer ao Senhor Como é que eu posso falar Que eu obedeço ao Senhor Se eu não conheço nem o que está escrito aqui? Entende? Como é que eu posso dizer Que eu sou obediente As leis do Brasil Se eu não conheço as leis brasileiras? Vocês conhecem as leis? Ninguém conhece Hoje nós nos conhecemos um pouco mais Do que nós conhecíamos Há 10 anos atrás Mas muito pouco Nós não sabemos os direitos nossos Com mais de 60 anos A gente tem tantos direitos Que a gente nem sabe o que tem Porque ninguém fala dos direitos O que nos avisa sempre Não pode parar aí Você tem que pagar isso Você não pode fazer isso Não, porque ele está errado Não, sai forte Sai forte Assim que a vida Que nos ensina Não pode Mas o que eu posso? Ninguém ensina Mas os vagabundos sabem Todos os vagabundos Se contratam um cara vagabundo na sua empresa Ele sabe tudo Ele sabe a CLT inteira Quanto ele vai receber no mês Quanto ele vai se mandar embora Quanto tempo ele pode ficar Ele sabe tudo, tudo, tudo Ele decora tudo, ensina Existe um sistema no Brasil Existe um sistema no Brasil Que ensina o cara Para ele poder tirar o máximo Que ele puder da empresa Entende? Nós trabalhamos E a gente que é contra o sistema Nós somos proibidos Deletados Ninguém ouve Nós somos loucos Banidos Porque o sistema é muito poderoso O sistema é um sistema do anticristo Esse sistema aí Infelizmente Tem que existir Porque para Jesus voltar Nós temos que entender isso Não é Bíblia O sistema do anticristo Tem que funcionar Senão Jesus não volta Então nós queremos que Jesus volte Nós temos que aceitar Por mais cruel que seja Mas não vamos falar das coisas ruins Vamos falar das boas Quando analisamos a história Do povo de Israel Nós podemos notar Quando o povo seguiu O estatuto divino Seguiu as leis Havia prosperidade Na Levítica 26 Fala assim Se vocês seguirem Os meus decretos E obedecerem Aos meus mandamentos E os colocarem em prática Eu lhes mandarei chuva E a terra dará Sua colheita E as árvores darão Seu fruto E a debulha Prosseguirá Até a colheita das uvas E a colheita das uvas Prosseguirá até a época Da plantação E vocês comerão Até ficarem satisfeitos E viverão Em segurança Na terra de vocês Prosperidade Né Muita Lógica Prosperidade deles aqui Nós queríamos Uma TV de plasma Uma TV de HD Não sei disso quanto Né Um monte de dinheiro No banco Pra eles O que importava Era comer Era uva Dando bastante uva Eles comiam E vendiam as uvas E faziam dinheiro Entende Então Essa é a prosperidade Mas o que Qual é a regra principal Aqui né Se vocês Seguirem Os meus decretos Aí a gente vai no 14 E ele fala assim Mas se vocês Não me ouvirem E não colocarem Em prática Todos esses mandamentos E desprezarem Os meus decretos Rejetarem As minhas ordenanças Deixarem de colocar Em prática Todos os meus mandamentos E forem infiéis A minha aliança Então Assim Os tratarei Dois pontos Eu lhes trarei Pavor repentino Doenças E febres Que tirarão a visão Eles definharão A vida Vocês Semearão inutilmente Porque os seus inimigos Comerão as suas sementes Vocês entendem? Como é forte Como a Bíblia diz tudo O que nós estamos O que eu quero dizer Siga A vontade do Senhor Tá? Mas tem mais regras Tem um monte de regras Nós temos que entender Essas regras Não são regras Para falar Sim ou não É assim ou não São regras práticas Normais Ele não quer de nada De mais O que ele fala Se vocês seguirem Os meus decretos E quando a gente Segue o decreto de Deus A gente só faz coisa boa A gente não prejudica as pessoas A gente não odeia as pessoas A gente não quer Passar perna em ninguém A gente não quer roubar ninguém A gente não quer Mentir pra ninguém É ruim isso Vocês não querem Que as pessoas Façam isso com vocês E eu gosto de viver Com pessoas honestas Com pessoas Que você pode conversar Na boa Que ele não é daquele fofoqueiro Que você fala uma coisa Ele já pode contar pra outra Não é gostoso Conversar com pessoas honestas Então se você quer Ter pessoas honestas E boas Seja bom E honesto com as pessoas É isso que Deus Está querendo que nós sejamos Essas palavras Foram direcionadas A Israel A gente vai dizer Ah, mas isso aí É do Antigo Testamento Não tem nada a ver com a gente Tem muita gente Nessa Nessa Como é que chama isso aí? Nessa naipe? Naipe? Quando está no mesmo Ah, esqueci o nome disso aí também Ah, sei lá Mas está assim Tem muita gente Eles querem pegar a metade da Bíblia Jogar fora Ficar com o novo E mudar o novo ainda, né? Mas não se engane Aqueles que seguem os princípios bíblicos Estão mais propensos a uma vida de prosperidade Lá em Lucas 11, 28 Ele fala, né? Jesus respondeu Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus E obedecem Então Jesus já estava falando O que que ele quer dizer aqui? Felizes Quem é feliz? Quem está devendo banco? Quem está doente? Quem está triste? Quem está com depressão? Vocês entendem? Quando fala de felicidade Está intrínseca a prosperidade, gente Porque prosperidade não é só ter dinheiro Prosperidade É você estar bem com a vida Sabe? Quando você levanta de manhã e fala Que dia maravilhoso Mas é segunda-feira Maravilhosa Maravilhosa a segunda-feira Mas está chovendo Mas que beleza que está chovendo Olha que Tirando os bicópios do ar Está limpando o ar Nós estamos conseguindo respirar Mas está muito calor Não tem problema Eu limpo o ventilador Eu babamos o ventilador Eu faço qualquer negócio Mas que maravilha Olha que sol lindo Isso é felicidade Quando tudo agrada Não é? Nós precisamos aprender a ser felizes Deus Ele já nos deixa Deus Ele já nos deu tudo, sabia? Tudo o que nós precisamos Deus deu Interessante isso, né? Tudo o que nós precisamos Ele já deu Nós não sabemos usar Entendeu? A máquina mais maravilhosa que existe no mundo O cérebro Eu não sei se vocês viram Já tem Acho que não sei se é onde que é Agora no seu país que é Eles estão fazendo uma incubadora Para gerar nenê Bebê Então vamos pegar lá O sêmen do homem, né? O Coisa da mulher O Esqueci lá o Ovo Ovo, não é isso? O Y e o X, né? Vamos botar lá na maquininha Que nem um liquidificador Vira Tchiu 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 Bate que nem uma batedeira de bolo Eu estou brincando, tá? Mas faz lá o negócio Vai sair um nenê Aí você pode escolher Se você quer só é azul, só é verde Cabelos loiros Morenos Estão testando Nós queremos ser deuses Nós queremos ser deuses Né? Mas Não se esqueça Nós somos um pouco deuses Porque Deus soprou Lembra? O sopro divino Em Adão Ele sopra O sopro divino O Espírito Santo está aqui Nós somos pequenos deuses Mas nós não somos Deus Nós somos pequenos deuses Nós somos filhos de Deus Nós somos amados de Deus Mas nós não podemos querer ser Deus Tem o episódio da Torre de Babel E essa incubadora é bem isso, né? Vocês viram o que aconteceu na Torre de Babel? Quando é que vai acontecer? Isso aí é recente Essa semana que eu vi Que estão fazendo Que as mulheres não querem mais ficar grávidas Entendem? Que é muito problema Que é ficar Barriguda Dói, complicado Vocês são mulheres Vocês sabem como é Eu não posso falar nada Porque eu nunca fiquei grávida Só que é a função da mulher Só que é a função da mulher, né? Então Mas Não vamos discutir isso Segunda coisa Buscar a Deus Lá em 2ª Crônica Ele fala em 3121 Ele fala assim Tudo que ele empreendeu No serviço do tempo de Deus E na obediência à lei Aos mandamentos Ele buscou o seu reino E trabalhou de todo o coração Por isso Prosperou Então Quando você faz alguma coisa Procure fazer para Deus Faça de um jeito Que A gente tudo quer fazer Aqui fala assim, né? Lá em Provérbios 13 e 20 Fala assim Quem anda com os sábios Será sábio Mas o companheiro dos tolos Sofre aflição O evangelho de Mateus 6,33 Fala assim Busque em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas Então quando Quando você faz as coisas Para Deus E é duro assim Que tudo Você vai fazer uma comida A gente fala assim Ai, será que o fulano Vai gostar? Ai, será que Vai ficar bom? A gente iria fazer para Deus Fazer sempre o melhor O melhor jeito Sabe? Mas pensar assim É para Deus Esse manjar dos deuses É para Deus, né? É assim O que que nós comemos hoje mesmo? Não lembro o que eu comi Veja bem Está ruim mesmo, né? Mas estava gostoso Eu não lembro direito O que eu comi Aquela salada lá Que a Paola comeu tudo na banga Não deixou banga para mim Na salada Mas fazer aquilo lá com amor Porque fala isso Vai dar uma aula Tenha uma aula com amor Né? Vai cantar Cante com amor Vai cuidar das crianças Cuida com amor Como se fosse para Deus E E esse Mateus 6,33 Ele fala Buscar primeiro O lugar O reino de Deus, né? E tem muita gente Que pensa Que Quando a gente busca O reino de Deus Não precisa fazer mais nada Porque as coisas Se eu buscar Deus O resto vai ser apresentado Mas não está dizendo isso Ele está dizendo Busque a Deus Lógico Em primeiro lugar Mas faça a sua parte Não é sentar e assistir Netflix Não tem O terceiro lugar Buscar a justiça Salmo 37,25 Fala assim Fui moço E agora sou velho Mas nunca vi Desamparado o justo Nem sua descendência Me ligar pão Davi falou Né? Ele enfático Ao dizer que ao longo de sua vida Nunca viu A descendência do justo Nem ligar Mas seja justo O que que é ser justo? Ser justo É ver uma injustiça E ficar bravo É se revoltar É tentar mudar a situação Como? Não sei como Você não pode também mudar Com injustiça Você não pode matar as pessoas Dar tiro Não é assim Mas Sabe? Seja crítico Veja as coisas erradas E tente transformar aquilo De algum jeito Eu estava vendo Um negócio interessante O pastor Silas Malafaia Estava com a Luciana de Mendes Naquele programa Faz tempo Que a Luciana Acho que nem está mais no programa Deve ser bem antigo E ela falando Do aborto Que ela é a favor do aborto Porque ela foi mãe duas vezes E ela sabe que é difícil E que o feto faz parte Do corpo dela Ela está tendo jeito de tirar E o Malafaia falando para ela Então você está errado Em primeiro lugar O feto não faz parte do corpo É uma simbiose Realmente É uma simbiose Está junto Simbiose é quando faz parte Do mesmo corpo Mas não é o corpo É um bicho diferente Uma lombriga dentro do seu corpo Por exemplo Estou dando um exemplo Pelo amor de mim Eu entendo errado Uma lombriga Não sei o que pode ter Mas eu estou lembrando de uma lombriga Porque no meu tempo de criança A gente tinha lombriga Não, mas ela tem o meu corpo Ela não briga Ela fazia parte do meu corpo Claro que não Na hora que ela saia fora E expelia aquele lombrigão Matava lá fora Não era o meu corpo Mas ela estava dentro do meu corpo Se alimentando do meu corpo Era uma simbiose com o meu corpo Não vou comparar com o neném Não é isso que eu estou falando Mas é para vocês entenderem Como tem Pode estar dentro do meu corpo Mas eu sei o meu corpo E o neném é assim Ele é um corpo estranho Um corpo diferente Dentro do corpo da mãe Lógico que nasce em biose Por quê? Porque ele precisa comer Então a mãe tem que dar o sustento para ele Ele tem que usufruir da mãe Então Mas ele não é Ela não tem o direito de tirar É que nem ele falou assim O que tem que fazer? Então deixa ele nascer Depois dá um porreto para a mãe E fala assim Agora mata Pelo que nasceu Dá o direito de ele nascer Agora mata ele Ele está aí Quero ver que mãe que vai conseguir matar Bom, hoje do jeito que está o mundo Deve ter alguma mãe que mata Mas vai ser pouca Não vai ser muita Então ele falou que ele tem uma assistência Uma assistência psicológica Então todas as mães solteiras Violadas Que tem problema Vão lá E elas são assistidas Por psicólogos Por pessoas Que logicamente devem ser pessoas também cristãs Que se for do PT Vai falar para arrancar fora até o útero Porque o PT é contra tudo Mas se for gente honesta Gente boa Porque gente honesta e gente boa Não está do PT Está fora do PT Eles vão falar coisa boa Eles vão Então vão lá E ele falou assim Que 100% das mulheres que vão lá As meninas que vão lá Todas têm a criança Mesmo que depois dê para a noção Mas ninguém quer abortar Não, mas vai sofrer nove meses Porque foi Não é fácil mesmo Não é fácil Eu entendo A gente é homem Mas a gente entende Não é fácil Mas tem que primeiro Pegar o bandido que fez isso Porque é um bandido Um cara que fala um negócio desse É bandido Tem que prender Mas não prender Ficar dez anos, cinco anos Porque ele fala assim Vai ser quando deram vinte anos Esse vinte anos Ele transforma em dez No Brasil é assim né Vinte anos Vira dez Se ele for bem comportado Vira seis Se ele fizer um trabalhinho Na prisão Vira três Se ele for amigo dos homens Vira um ano e meio Ele está preso De vinte anos Vira um ano e meio Ele está livre Para fazer a mesma coisa de novo É isso quando é preso É isso quando é preso Porque normalmente Nem preso é Porque a justiça não consegue A mulher não tem prova Vamos falar sempre Que a mulher fez o que quis Que a mulher deixou Lógico que tem um monte De mulher safada mesmo Infelizmente Isso que depõe contra a mulher Esse monte de casos aí Que mundiais Depois prova Que a mulher que quis A mulher que quis Fazer aquilo Para poder ferrar o homem Então É complicado Mas Só para vocês entenderem Que existem Casos e casos A gente precisa entender O que que é Justiça Então justiça Não é Matar Um inocente Porque Ah eu fui estuprado Eu tenho direito de matar Não tem A criança não tem culpa Eu sei que é difícil Isso eu entendo A gente Lógico que a gente não entende tanto Quanto uma mulher estupada Não é a mesma coisa Mulher estupada Imagina a cabeça dela O medo que ela passou O susto que ela passou Tudo desespero Imagine né Mas a criança não tem culpa Isso que é para você entender A criança não tem culpa Então deixa nascer E dá para adoção Né Sofre Eu sei que é duro Mas Aí que está A gente quer Resolver O problema Abortando Sabe Nós queremos tirar Agora existe uma mulher também Que aborta Primeiro que é perigoso Na saúde dela Segundo A cabeça dela também fica Nossa eu matei meu filho Se ela for uma pessoa normal Uma pessoa normal De Deus Ela vai pensar isso Matei meu filho Pode ter seu filho Com crápula Né Mas se eu matei Ele é meu filho Ela vai pensar isso Na hora da vida Não vai ser bom para ela também Então não é uma coisa simples Como o PT Fala que é É só provar o aborto E pronto Acabou o problema do mundo Acabou o aborto Acabou o problema do mundo Não tem mais problema É igual a picadinha Tomou vacina Acabou E não acabou Continuou Tendo o mesmo problema Então precisamos pensar mais Precisamos olhar mais Precisamos ter mais justiça Então justiça É tudo isso Vocês viram como é complicado Justiça E como nós Passamos por cima da justiça Nós somos que nem aquela nata No leite O leite está lá embaixo O café está lá embaixo E a nata está em cima Nós estamos em cima assim Ah não entendo nada Entenda Procure entender Procure dar opinião Procure falar que não estou falando O que eu também não sou especialista Mas fale Converse com as amigos Converse com as pessoas As pessoas podem ser influenciadas por bem Se você souber falar Se você souber defender as coisas certas Então defenda a justiça Então buscar a justiça É importante Outra coisa Honrando Honrar a Deus Honre o Senhor Lá em Provérbios 3,9 Fala assim Honre o Senhor Com todos os seus recursos E com os primeiros frutos De toda a sua plantação Os seus celeiros Ficarão plenamente cheios E os seus barris Transbordarão É o que vocês estão fazendo hoje Dando O dízimo É importante? Claro que é É obrigado a dar? Claro que não Nada é obrigado Por isso que é importante Por isso que é bonito Porque a gente dá Sem ser obrigado E tem a graça E tudo que é obrigado É legal Por isso que eu vi uma Uma Um negócio assim Era tipo de uma vendinha na beira da estrada Um lugar bem longínquo lá Não sei se é no Brasil também Não lembro se é no Brasil Não tem ninguém A vendinha lá É escrito o preço nas coisas E tem uma caixinha Para você colocar o dinheiro E a pessoa para o carro Vai lá Pega lá um pacote de milho Quanto custa? 10 reais Coloca 10 reais Se precisar de troco Ainda tem o dinheiro para trocar E ninguém fica olhando Tem nada Tem câmera Tem nada E ele perguntou Eu falei Nunca teve problema Depois ele vem de tarde Pega o dinheiro dele Fecha a banquinha Vai embora No outro dia ele abre de novo Não fica lá Nem é automático Vocês entendem? É lógico Pode Agora que passou da internet Vai ter um bandido Que vai lá Vai roubar Sempre tem Aquele que quer aproveitar dos outros Mas o que ele fala aqui Honre o Senhor Honre E honrar o Senhor Significa honrar em todos os momentos Em todos os lugares Não só na frente de alguém Não só quando está na igreja Mas em todos os lugares Planeje Lá em Provérbio 21,5 Fala assim Os planos do dirigente Tem a minha abundância Mas a pressa excessiva A pobreza Então planeje Faça a coisa certa E veja a criação do universo Cada coisa no seu devido lugar Que Deus fez primeiro a luz Depois o enfermamento Depois as marés Deus foi fazendo o plano Ele tinha um plano já Ele foi cumprindo o plano dele Nós somos copiadores de Cristo Então temos que agir como ele É comum encontrar pessoas cheias de sonhos Mas vazias de planos A pessoa fala assim Ah, eu queria mudar a minha vida Eu queria passar no concurso Eu queria conhecer Israel Eu queria ser próspero Aí a gente pergunta Mas você está poupando para viajar? Eu queria viajar para a restaña Mas pergunta para mim Se eu estou poupando dinheiro Se eu vou guardar 100 lãs Tudo mês Nem que levasse 10 anos Né? Mas se eu põe 100 lãs na poupança Numa capitalização Sei lá Não é mesmo? Ia dar o que? Ia dar 100 lãs por mês Ia dar 1.200 por ano Custar 15 mil Vai levar uns 15 anos Mas tudo bem Né? Vai que um dia dá melhor Você põe 200 Põe 100 Põe 150 Põe 200 Mas vai guardando Entendem? Então O que nós temos que fazer Com os nossos sonhos? Capitalizar os nossos sonhos Ai, eu queria tanto ser Sei lá Abrir um consultório E de dentista Mas está fazendo Ah, não Você terminou O ginásio lá? Não Nem terminou Não fez o terceiro Parejal Como é que chama agora? Esqueci Ensino médio Ensino médio? Nem terminou o ensino médio Está procurando o EJA Para fazer EJA E quem está pensando Que vai ser dentista Como? Então Se estiver procurando o EJA Está bom, né? Mas a gente nem está procurando nada Está largando mão Não largue mão do seu sonho Se o seu sonho É ter alguma coisa Sonhe com aquilo Mas Procura Você quer trocar de carro Por exemplo, né? Então começa a pensar Como eu vou fazer Se eu guardar tanto por mês Quanto tempo eu vou fazer? Se eu pagar um consórcio Por exemplo Interessante Sabe? Não seja prático Mas pede a orientação Para Deus Olha a Deus Ele fala assim Faz do AMI Eu queria fazer isso Como fazer? E aí Deus prepara Um diretor Um gerente de banco Por exemplo Que possa ser um De repente, né? É difícil, difícil Mas pode acontecer Alguém que possa te dar Uma instrução legal E você consiga fazer Um negócio interessante O mundo está farto De sonhadores, né? Que não tem plano Se você deseja prosperar Você precisa começar A criar plano Para a sua vida financeira Aí eu te pergunto Quais são os seus planos Para daqui a 5 anos? Você tem plano? Se falar assim Para amanhã Já não sei o que eu vou fazer Imagina aqui 5 anos Eu vou estar com 71 anos Aqui 5 anos Você entende? E você Vou estar falando A mesma coisa Você também Entende? Eu passei a vida inteira Fazendo planos Mas Não cumprindo Fazia aquele plano assim Ai eu queria tanto Fazer tal coisa E ia lutando Para fazer De qualquer jeito Hoje Deus está ensinando A gente O que tem que fazer Coloca isso Num caderno Coloca num papel Coloca Cola na geladeira Fala assim O meu plano Para 2025 25? Hoje 23 28, né? 2025 anos Para 2028 É isso 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 Para isso eu vou fazer isso Isso Marca tudo E começa a cumprir aquilo Quando chegar em 2028 Vai dar certo Em 2028 Vai dar certo Mas a gente não é prático A Bíblia ensina Mas nós não somos práticos Uma outra coisa importante Ser diligente A alma Lá em provérbios 13 e 4 Fala assim A alma do preguiçoso Deseja E coisa nenhuma alcança Porque fica só desejando Ai eu queria tanto Fazer tal coisa Eu queria tanto E não Sai do lugar Mas a alma dos dirigentes Se farta A Bíblia Não recomenda Apenas a ação Ela recomenda A ação de forma Diligente E o que que é diligente? É a qualidade Daquele que é rápido Cuidadoso Zeloso Que está sempre de prontidão É impossível ser próprio Próspero Sem ser diligente Você tem que ser rápido Mas Às vezes a pessoa fala para você Viu Tem um negócio Se você for amanhã No banco Você consegue restituir o dinheiro Amanhã é a segunda Sabe quando você vai lembrar disso? Na quinta Aí quinta você vai no banco E fala Não, era só até a segunda Passou Tem que ser rápido Quantas coisas que vem Na cara do gol Ali É só fazer o gol Fica lá Mas será que eu faço? Ah, mas tem que levantar a perna Não tem que chutar a bola Mas Passou a chance Chega o goleiro Pega a bola Não tem Então ser rápido Cuidadoso Fazer as coisas com zelo Sabe? Cuidado Para não quebrar Para não arrebentar Para não passar do limite Seja zeloso Estar sempre de prontidão Né? Se você precisa comprar alguma coisa A gente não faz isso Mas devia fazer A Ana faz isso Muito bem com isso no mercado Ela fica de prontidão Ela lê tudo Quanto é fureto No mercado A gente tira a sala dela Mas ela está certa Ela está de prontidão Ela está esperando Parecer tomate mais barato Tomate mais barato Ela compra mais barato Não é assim? Nossa, tem alface Não sei a onde Alface não precisa mais Tem na horta Mas precisa disso É então Mas é assim que tem que ser Né? Está sempre de prontidão É impossível ser próspero Sem ser assim Vocês estão percebendo? Por que a gente Às vezes não é próspero Do jeito que a gente gostaria Não que nós não sejamos prósperos Mas eu queria ser mais próspero Do que eu sou E por que eu não sou? Porque eu não sigo essas regras São regras básicas Ele está fora da Bíblia Não está Estou lendo aqui Está dentro da Bíblia Então não é mágica Falava Você falou de livro de autoajuda Até ajuda O livro de autoajuda Também ajuda Não é que seja ruim Ele autoajuda Mas não é a mesma coisa Você ler a Bíblia Porque a Bíblia também Acaba sendo uma autoajuda Só que não é uma auto Alto com U É uma auto com L É uma autoajuda É uma ajuda de Deus para a gente Né? Não é maravilhoso? Em vez de ser auto com U É auto com L É lá de cima que vem ajuda Entende? Então seja dirigente E tudo quanto fizeres Fazei-o de todo o coração Como o Senhor É como se fosse para o Senhor Faça de todo o coração Como se fosse para o Senhor E não aos homens Sabendo que recebereis do Senhor Galardão da herança Amém? Outra coisa importante Buscar sabedoria Tudo isso que nós falamos Se não tiver Essa coisa final Não vai valer nada Porque se você não tem sabedoria De nada adianta Você ser Diligente Tem um monte de coisa Mas você não tem sabedoria Bem-aventurado o homem Que acha sabedoria O homem que adquire conhecimento Lá em Provérbios 3.13 Você quer ser próspero Então busque sabedoria Para ser o melhor profissional Para administrar Da melhor forma O dinheiro que Cristo deu Colocou no seu rosto Na sua mão Para fazer os melhores investimentos Né? Mas presta atenção Sabedoria é diferente De conhecimento Sabedoria é saber fazer Conhecimento É colocar É conhecimento Colocado em prática Se você conhece Mas não faz Você não sabe Então sabedoria É fazer Conhecimento Eu posso saber Como é que faz essa caneca Eu tenho toda a teoria Você pega Cerâmica 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 Põe no fogo Queima Vira assim Depois põe na cama sem tudo. Mas eu nunca fiz uma caneta. Eu tenho conhecimento, mas não tenho a sabedoria de chegar lá e fazer. Entende? É mais ou menos o cara que tem a teoria da conhece toda palavra, não chega aqui na hora de falar, não consegue explicar. Você tem que ter a sabedoria, lógico, o conhecimento, lógico, mas tem que ter a sabedoria de passar isso. É o cozinheiro. Eu leio a receita lá e falo que legal. Depois não sei acender o fogão. Aí não estou encanando nada. Então, nós temos que ter conhecimento e sabedoria. Se você conhece, mas não faz, você não sabe. Lá em João 13, 17, já fala isso. Se compreender dessas coisas, serei felizes sob condição de as praticar. Felizes, prosperidade, está ligado. Então, se compreender tudo o que foi falado, vocês serão prósperos, serão felizes. Sob a condição de fazer, de praticar. Não adianta tudo o que eu li aqui. São sete, sete, né? Sete caminhos para prosperidade. Leio tudo isso aí. Nem lembro mais o que eu li. Não vai adiantar nada. Como ser próspero, então? Prosperidade não é a mensagem central da Bíblia. Nós sabemos disso, mas não há como negar. Prosperidade é um termo importante na Sagrada Escritura. Inclusive, vimos que a Bíblia nos dá princípios de como ser próspero. Tem mais de 140 versículos falando da prosperidade dentro da Bíblia. E o principal, os princípios que nós falamos hoje. Primeiro, obedecer a Deus. Segundo, buscar a Deus. Terceiro, buscar a justiça. Quarto, honrar a Deus. Quinto, planejar. Sexto, ser diligente. E sétimo, buscar sabedoria. Pede sabedoria a Deus. Todos os dias, nós temos que pedir. Nós, infelizmente, nem sempre somos sábios. Então, nós temos que pedir sabedoria. Muitas vezes, nós temos muito conhecimento, mas nós não temos conhecimento para aplicar a sabedoria aqui. Nós aprendemos, porque a sabedoria se aprende lendo, estudando o conhecimento. Então, a sabedoria se aprende lendo, estudando. Mas a sabedoria não. A sabedoria é prática. A sabedoria é prática esse conhecimento. Sendo assim, eu recomendo que você busque, com todas as suas forças, primeiro o reino de Deus. Afinal, essa busca te dará uma eternidade, muito próspera ao lado do Senhor. Mas também peço que você siga os princípios bíblicos para a prosperidade, pois eles podem te oferecer uma vida próspera em sua jornada terrena. Escreva esses princípios no papel e avalie cada um deles, dando nota de zero a cinco para o quanto você o segue e melhore sempre. de nada terá validado ouvir essa homilia, essa palavra, se ela não causar nenhuma mudança na sua vida. Conhecimento sem ação não vale nada. Então, veja onde você precisa melhorar. Traz-se um plano para melhorar e siga diligentemente esse plano. Eu vou guardar isso aqui para mim, vou colar na minha geladeira, na nossa geladeira, e nós vamos seguir esse plano. São sete princípios que nós precisamos seguir. nós precisamos, porque nós queremos ser prósperos. Nós queremos realmente ser felizes plenamente. Ser felizes plenamente é mesmo que a gente levante cedo para trabalhar, é levantar com alegria. Mesmo que a gente fique até tarde trabalhando, é voltar tarde com alegria. Mesmo que a gente esteja cansado, é ser cansado com alegria, ser feliz. É interessante porque eu estava vendo uma coisa interessante, hoje, acho que foi hoje que eu estava vendo, falar assim, a pessoa, a nossa autoridade, onde está a nossa autoridade? Ela é pessoal ou ela é profissional? Por exemplo, o general, o capitão, o coronel, o sargento, porque é um do exército? Ele bota a farda dele, conforme ele vai passando, todo mundo, bate continência, aquela coisa, ele tem a autoridade dele. Aí, no domingo, ele tira a farda, bota o bermudão e vai na banca de jornal comprar um jornal. Ninguém bate continência para ele. Ninguém sabe, ninguém ele é. É capaz de xingar ele. Ô, seu barrigudo, ô, velho, sai da frente. E ele é o general. Mas ele não tem a competência pessoal. E tem muitas pessoas que não precisam de farda. Ela é respeitada, mas, pessoalmente, a personalidade dela. E é isso que é importante. Ele estava comentando uma coisa interessante. Muitos pilotos de avião trabalham até 55 anos, se não me engano, aposentam por 55. Ele falou que muitos pilotos que se aposentaram, então, eles se vieram 30 anos, 20 anos, 25 anos, trabalhando. E o que acontece com o piloto? Ele é o cara, né? Quando ele chega no avião, todo mundo, né? Ô, piloto. Ele é o dono, o responsável pelo avião, o responsável pelas vidas. Ele é o cara. Ele se sente importante. O cara liga lá, ô, o senhor vai pilotar. Ô, eu vou. Ele é o comandante do avião. Ele viveu até 55 anos sendo o comandante, o dono, o escara. Aposentou. O que ele foi ser? Um carlinho de bermuda e camiseta, sentado na praça, porque ninguém sabia quem era. Ele falou que esse escara não dura dois anos. Morre tudo pela falta de ter essa autoridade, porque eles não tinham autoridade em casa, não tinham autoridade com os amigos, não tinham autoridade de ninguém, só dentro do avião. Entende? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós, às vezes, nós vivemos com, às vezes, nós vivemos com essa autoridade. Você é chefe numa empresa, você é gerente, você é diretor, então, dentro da empresa, oi, 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 né? Você senta o cara, né? Ô, a gente está chegando, chega, está na chefe. Você se senta. E a hora que você sair dali? Como é que as pessoas tratam você? Qual é o respeito que existe? Entende? Pense bem nisso. São palavras que, às vezes, eles falam assim, não é bobagem, não é bobagem. Pense. Pense nisso. Vale a pena a gente ter uma personalidade diferente. Não é, não seja, não é assim, não é mandar em todo mundo, mas ser respeitado. Eu quero ser respeitado como pastor, como diretor da escola e como homem. Onde eu não sou nada, ninguém sabe que me respeite. Eu quero ser respeitado em todos os lugares. Entende? Eu quero que as pessoas olhem para mim, o cara é legal, o cara, né? Olha, respeita o homem ali, são coisas que parece bobagem, mas não é. São pequenas coisas que é, ela vem da prosperidade. A prosperidade também faz isso. Você ser respeitado. Amém? Vamos fazer um louvor depois de fazer o passeio? bom dia! O início é essa palavra O coideiro é um sol de cima O misério de glória Cristo em ti se revelou Acolindo esse nome é Acolindo esse nome é O nome de Jesus, meu rei Acolindo esse nome é Maior que tudo ele é Acolindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar luz Veio pra nos rescatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Amor maravilhoso é Amor maravilhoso é O nome de Jesus, meu rei Amor maravilhoso é Maior que tudo ele é Amor maravilhoso é É o nome de Jesus Amor maravilhoso é Amor maravilhoso é A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todos nós estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. 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 Amém. Amém. Vamos servir a Santa Ceia. Eu quero chamar a pastora Ana pra estar aqui conosco. Amém. Amém. Vamos. É a segunda, né? Segunda do ano. Nós já estamos em fevereiro, e se Deus quiser, falta só dez pra acabar o ano. né? Mais um ano, mais nós temos que agradecer ao Senhor por estarmos fortes com saúde, por estarmos conseguindo falar, ficar de pé, pensar, né? E adorar o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por nos dar esse privilégio. Muitas pessoas não conseguiram chegar no segundo domingo de fevereiro. só essa semana nós perdemos duas pessoas, né? Na semana retrasada perdemos mais uma pessoa mais próxima, né? Muitas pessoas se foram, mas elas mais próximas. Então, nós sabemos que isso pode acontecer a cada dia, mas nós temos que estar felizes e agradecidos por podermos viver, não só por viver, né? Porque viver por viver não vale a pena. Mas porque nós vivemos para adorar. É assim que tem que ser. Vivemos para adorar ao Senhor. Vamos servir a Santa Ceia, então, né? Não importa como nós estamos, né? O importante é que nós estivermos com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma coisa pegando, né? Que a gente peça perdão a Deus se estiver errado. Se estiver com necessidade, peça ajuda a Deus. É isso que é importante. A gente depender do Senhor. Nós temos que depender de Deus. É isso que Ele espera de nós. Que nós dependamos de Ele. A gente não pode ser autossuficiente. Esse é o grande problema do mundo hoje. É ser autossuficiente ou depender de coisas erradas. Depender de rituais macabros, às vezes. Depender de pessoas humanas. Nós não podemos depender das pessoas. Nós temos que depender de Deus. E Deus vai direcionar pessoas para nos ajudar. Muitas vezes. A gente nem acredita. Parece que não tem solução. Mas, de repente, aparece alguma pessoa, né? E fala para você, viu? Você está precisando de tal coisa? Como é que você sabe disso? Ah, não sei. Alguém me falou uma coisa assim que estava precisando justamente disso. Eu tenho aqui, olha. Eu tenho. É Deus agindo. Mas, nós precisamos acreditar. Não adianta nada falar as coisas e a gente não acreditar. Então, crendo em tudo isso, nós vamos servir a Santa Senha. Acreditando que o corpo e o sangue de Jesus, Ele se faz presente. Nesse suco de uva e nesse pão. Ele se faz presente. Ele vai entrar no nosso corpo de novo. Ele vai ficar junto com a gente. Ele vai nos dar força por mais um mês. Um mês terrível de fevereiro. Que até em carnaval. Que o demônio aproveita para judiar as pessoas. Com doenças. Com gravidez indesejada. Com maldade. Com morte. Com assassinato. Com brigas. Com droga. Cocaína. Que esse mês, Jesus possa revestir a nós. E revestir vocês. Que são cristãos. Que acreditam em Deus. Para que o diabo não possa tocar. Ele não pode tocar naquele que é de Deus. Sejamos de Deus. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso. Consagramos a Ti nesse momento. Este pão e esse suco de uva. Repetimos o Teu gesto de amor. Que por respeito aprendemos. Abençoa esses alimentos. E que seja fortaleza para a nossa alma. E para o nosso coração. Por isso. Aquele que comer o pão. Ou beber o cálice do Senhor. Indignamente será réu. Do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se. Pois o homem a si mesmo. E assim coma do pão. E beba do cálice. Pois quem come e bebe. Sem discernir o corpo. Come e bebe. Juízo. Para si. Nós vamos. Servir. O pão agora. Você segura na sua mão. E depois vamos comer. Todos juntos. Senhor. Obrigado Jesus. Para mais. Para mais. São vocês. Louvado seja. Porque eu recebi do Senhor. O que. Também vos entreguei. Que o Senhor Jesus. Na noite que foi traído. Tomou o pão. E tendo dado graças. O partiu. E disse. Isto é o meu corpo. Que é dado por vós. Fazer isto. Em memória de mim. Vamos comer o pão. Por semelhante modo. Depois de haver seado. Tomou também o cálice. Dizendo. Este cálice. É a nova aliança. Do meu sangue. Fazer isto. Todas as vezes. Que o beber. Diz em memória de mim. Porque todas as vezes. Que comer. Diz este pão. E beber. Diz os cálice. Anunciar. A morte do Senhor. Até que ele venha. Nós vamos agora. Servir. O suco de uva. Não é o cálice. Você absorve. O suco. E devolve. O cálice. Vazio. A bandeja. Nós vamos agradecer. A Deus agora. Eu pedi para a pastora. Está agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus. Nós te ovamos. Agradecemos. Teu santo nome. Pai. Obrigada. Pai. Por mais. Essa santa ceia. Onde nós. Participamos. Do pão. Do vinho. Que representa. Teu corpo. Teu sangue. Teu pão. Senhor. Venha ser renovo. Para o nosso corpo. Venha ser fortaleza. Senhor. Para o nosso corpo. Pai. Que este vinho. Senhor. Venha saciar. Nossa sede. Senhor. Até que venha. A próxima santa ceia. Pai. Que nós seremos. Saciados. Com a tua graça. Com o teu espírito santo. Pai. Encha-nos. Deus. Ó Deus. Que nós possamos. Nos sentir fortalecidos. Pai. Renovados. Pai. Porque nós estamos. Na tua presença. E nós. Que nós possamos. Sentir. Senhor. O teu corpo. O teu sangue. Senhor. E sermos. Purificados. Sermos. Transformados. Pai. Em nome de Jesus. Senhor. Esteja conosco. Nos abençoando. Senhor. Com honra e glória. Teu santo nome. Pai. Nós louvamos. E te agradecemos. Teu santo e adorado nome. Obrigada. Espírito Santo. Por esse privilégio. Por me. Permitir. Pai. Participar. Deste banquete celestial. Senhor. Que é o banquete. Que o Senhor. Preparou. Para nós. Esse banquete. Que representa. O teu corpo. E teu sangue. Pai. Obrigada. Meu Deus. Em nome de Jesus. Nós nos. Agradecemos. Pai. Pois tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Pai. Ao Senhor. Toda honra. Toda glória. E todo o nosso louvor. Pai. E é em nome de Jesus. Que eu te peço. Meu Deus. Que o Senhor venha. Atender. Esses pedidos aqui. Colocado. Pai. Que o Senhor venha. Os abençoar. Que o Senhor venha. Senhor. Restaurar vidas. Que o Senhor venha. Pai. Entrar com providência. Nas causas impossíveis. Pai. Aquelas causas. Que cada um. Estão esperando. Pai. Que o Senhor possa dar benção. Dar vitória. Para honra e glória. Teu santo nome. Pai. Eu não sei o que teus filhos almejam aqui. Meu Pai. Mas o Senhor. Que sonda nossos pensamentos. O Senhor. Que nos conhece. O Senhor. Sabe a necessidade de cada um. Amém. Então. Que o Senhor possa dar benção. E a vitória. Que cada um de nós precisamos. Em nome de Jesus. Hoje. E para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Jesus. Obrigado. Pai. Louvado seja. Eu também quero pedir pela Érica. A filha da Célia. O Fábio que é o esposo dela. E por ela também. Que ela faz a limpeza aqui na Fanatel. Ela pediu a oração semana passada. Vamos continuar orando. Eu também quero pedir. Oração pelo povo da Síria. E da Turquia. Que ainda continua procurando os mortos. No meio dos escombros. Que Deus possa ajudar. Confortar as famílias. E se possível. Achar sobreviventes ainda vivos. Que o Senhor esteja com todos eles. Obrigado Senhor. Coloca a mão no seu coração agora. Vamos orar e agradecer o Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado Jesus por mais um dia. Por mais uma Santa Ceia maravilhosa Pai. Que o Senhor esteja sempre conosco. Nos dando prosperidade Senhor. Nos dando a alegria de poder ser vivo Pai. A melhor coisa que tem. É a gente poder servir ao grande Senhor. Ao grande Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos continuar fortes. Que nós possamos continuar com cabeça. Com inteligência. Com sabedoria. E trabalhando sempre em prol da obra do Senhor. Que esteja conosco Pai. Abençoe a igreja Agnes. Todos os nossos apóstolos e bispos Pai. Que estão à frente de todo esse trabalho. Que abençoe a vida deles. Dê saúde e prosperidade a eles também Senhor. A todos os pastores da igreja. Que nós sejamos todos prósperos Senhor. Que nós tenhamos a alegria de servir Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco. Em todos os momentos da nossa vida. Coloca também Senhor. Nas nossas escolas. Tudo o que nós temos nas Tuas mãos Pai. Para que o Senhor abençoe e dê prosperidade absoluta. Em tudo o que nós fazemos Pai. Nós dependemos de Ti. Mas nós queremos ter a alegria de ser servos do Deus vivo. Obrigado Jesus. E agora eu coloco Senhor. Os meus irmãos. Os meus filhos. As minhas netas Pai. Nas Tuas mãos. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente Senhor. Dá a eles tudo o que eles precisam Senhor. A alegria de viver Senhor. Dá a eles a santidade. Que eles possam entender. O quanto eles precisam de Ti. Obrigado Jesus. Obrigado Senhor. Todos os dias a gente pede por eles. Eu sei que um dia. Eles vão ouvir. Um dia o Senhor vai fazer com que os ouvidos deles se abram. E eles possam estar conosco. Adorando ao Senhor. Obrigado Jesus. Também pedo-nos pelos nossos colaboradores. Todas as pessoas que trabalham conosco Senhor. Que o Senhor também ajude. Dê prosperidade e saúde. Colabore com todos eles Pai. Que o Senhor ajude os nossos amigos. Aqueles que nos amam. Aqueles que estão sempre conosco. E também aqueles que não nos amam tanto. Que não estão sempre do nosso lado Senhor. Dê prosperidade e saúde. Capacidade para eles. Amor Senhor. Que eles sejam felizes. Que eles consigam sentir o Teu amor. Como nós sentimos Pai. Obrigado por tudo. Louvado seja o Teu Santo Nome. Agora nos dêem para casa. Na Tua benção. Na Tua misericórdia. E que nós tenhamos uma noite de sono tranquila. Uma semana abençoada. Com tantas coisas que nós temos para resolver. Mas o Senhor está à frente de tudo Pai. E nós conseguiremos. E nós seguiremos. Sendo sempre mais que vencedores em Jesus. Porque o Senhor está sempre conosco. Obrigado por tudo. Louvado seja. O Senhor nos abençoe e os guarde. Faça resplandecer o rosto sobre vocês. E tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês. E lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo. Amor de Deus nosso Pai. E as consolações do Espírito Santo. Sejam com todos. Desde agora e para sempre. Todos digam. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. E boa noite a todos.